Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom, parece enfim Acordei pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem avisar Pra acelerar Um coração que já Bate um pouco De tanto procurar Por outro E anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surge na minha frente Me senti lente Estrela em forma de gente Invasora e tudo Pra mim Amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que hora Que hora Agora Da gente Você caiu do céu Você caiu do céu Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual Ao de repente Você surge na minha frente Você surge na minha frente Me faz sentir Me faz sentir Que hora Que hora Agora Agora Da gente ir Me olha Me toca Me faz sentir Me faz sentir Me faz sentir Me faz sentir Que hora Que hora Agora Agora Da gente ir Me faz sentir Me time Seguide Eu nunca vi Achanta Achei Achei Curida Alfa Unheir Achei Alfa Obrigado.